Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Aurélio do Rosário e como vocês viram pelo título do vídeo, estou aqui para apresentar-vos as 10 pessoas mais famosas do meu país, nomeadamente Moçambique. E se você já gostou do tema do vídeo, deixe like e inscreva-se. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, vão lá e me sigam. Nos últimos vídeos que eu postei, a maioria dos comentários que dizem respeito à sugestão de vídeo, vocês me pediram bastante para que eu possa apresentar-vos as 10 pessoas mais famosas cá em Moçambique. E lembrando que essa lista aqui, terão cantores, apresentadores, promotores, jornalistas, acho que não. Mas sim, deixe like e inscreva-se, vamos começar. E em décimo lugar, coloquei aqui para vocês a Tatiana Somburani. Para quem é moçambicano conhece a Tatiana Somburani, é uma apresentadora que é formada em Ciências de Comunicação, ex-apresentadora da TV Miramar. E ficou nacionalmente conhecida, exatamente dentro da TV Miramar, quando ela apresentava o seu programa de nome Belas Manhãs. Portanto, em décimo lugar está a Tatiana Somburani. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens dela. E em nono lugar, está aqui a Lisa James, uma das cantoras mais bem-sucedidas dentro do mercado musical moçambicano. A Lisa James faz três estilos musicais, hip-hop, marabenta, iron beat. Como vocês viram aqui, ela sim, é uma rapper, cantora, acho que é da mesma modelo. Sim, vou deixar também aqui algumas imagens e vídeos dela. Não só dela, cada vez que eu vou falar no artista, no final aparecerá algum trabalho ou fotos dela. Também sobre a Lisa James é que ela tornou-se conhecida ou se popularizou a nível nacional pelo estilo musical Zuku da Panza, um estilo musical oriundo de cá de Moçambique. E vocês vão também ver algumas músicas dela. Em oitavo lugar também, o Bang. Bang é um dos maiores empresários e promotores musicais de cá de Moçambique. Ele não é só promotor de eventos, é também promotor de músicas e dos artistas. Como eu já disse, aqui é um empresário e também um promotor. E ele também é responsável por estragar a maioria de comércios de músicas nacionais. Talvez foi uma brincadeira. Mas sim, a maioria de músicas que são feitas nos seus estúdios, ou melhor, pela sua empresa, ele coloca a assinatura dele no começo das músicas, Bang Entertainment. É a Bang Entertainment a empresa dele. E em sétimo lugar do vídeo que vocês vão acertar, vou dar um pequeno spoiler pra vocês. Ele começou o seu trabalho na Rádio Certe, cá na minha província. Província denominada Tete. Ou melhor, na cidade de Tete. Ele começou a fazer seus trabalhos cá na província de Tete e agora vive em Maputo. Eu sei que muitos moçambicanos não fazem a menor ideia, mas estou a falar aqui do Emerson Miranda. Sim, ele começou a fazer seus trabalhos cá em Moçambique. É um grande apresentador e mestre de cerimônia. Ele é muito reconhecido por fazer um trabalho exemplar, um trabalho digno. E em sexto lugar, vamos falar aqui do Sérgio Fife. Todo moçambicano conhece Sérgio Fife, não só pelo seu trabalho, mas sim também pelas suas boas obras que ele fez ultimamente. Mas no geral, é devido ao seu trabalho. Sim, Sérgio Fife é um apresentador e locutor. Ele exerce tão bem a sua tarefa que até foi cobrado dinheiro ao vivo. Ou melhor, cobraram-lhe dívidas ao vivo, como se não bastasse, no seu próprio programa, como vocês vão ver nas imagens seguintes. Outra coisa também que eu esqueci de falar aqui para vocês, e que eu adoro vocês. E em quinto lugar, um dos pioneiros da música nacional moçambicana. E nesse caso aqui estou a falar do Zico, Ziquinho ou Zico Mabuazuda para os mais íntimos. Sim, o Zico é um cantor conhecido não só pela sua arte, mas também pelas várias polêmicas que são associadas ao seu nome. Como por exemplo, um vídeo de pornografia vazado. Ele fez pornografia e mesmo assim, depois de ele ter feito, depois de ter vazado o vídeo dele de pornografia, ele conseguiu contratos com grandes empresas, coisas que muitos não conseguem depois de acontecer uma coisa polêmica como esta que aconteceu com ele. E em quarto lugar, estamos aqui logo depois do quarto lugar, vamos para o top 3. E lembrando que essa lista é uma lista aleatória. Em quarto lugar, está aqui a Dama do Blink. É uma cantora filantrópica. Ela é filantrópica, por quê? Ela é filantrópica, porque faz filantropia. Mas é claro, sim. Ela é uma cantora filantrópica, mãe, esposa, mulher, pessoa, indivíduo também, se vocês quiserem. Mas sim, a Dama do Blink é uma cantora filantrópica e também empresária. Ela é uma cantora que é formada em direito, licenciada nesse caso em direito, mas nunca exerceu a sua função de jurista, porque ela gosta de música e fez a música, se deu pé na música e é tudo o que ela gosta, ou melhor, o que mais gosta. É por isso que ela nunca exerceu a sua função como jurista. E em terceiro lugar, vamos aqui falar de uma das pessoas mais influentes nos últimos anos que é em Moçambique. Estou aqui a falar do Mistabao ou do Bawito também para os mais íntimos. Mistabao é um dos artistas que se popularizou bastante nos últimos, sei lá, 5 anos. Devido às suas músicas, a maioria delas em Xangana, canta também em português. Mas mesmo assim, a sua música consegue impactar em diferentes países e em diferentes locais, com pessoas com diferentes línguas. Para além das músicas que ele faz, ele também é empresário da Bawito Record, de eu esquecer o nome da sua empresa. E sim, o Mistabao também é conhecido fora do seu trabalho por algumas desgraças ou algumas polêmicas, como por exemplo, a que mais impactou na sua carreira, que foi uma polêmica envolvendo ela e a sua esposa e uma outra cantora que coloquei aqui em segundo lugar. Sim, a polêmica é basicamente isto. Ele terminou com a sua ex-namorada, que saiu com ele do zero, que lhe apoiou, pagou para essa mensalidade, segundo as informações que foram divulgadas para nós nas mídias sociais. Sim, ele deixou ela e foi namorar e casar, ter filho, formar família, ser feliz com uma outra famosa, que é o Loco, a que está em segundo lugar, a Liloca. A Liloca é uma cantora que canta e dança muito bem, ela canta afro, marabenta e também afro house, casada com o Mr. Baw e com um número de filhos que eu não sei quantos que são, mas estamos aqui não para fazer bibliografia, para apresentar algumas coisas básicas para vocês conhecerem o Top 10. E em primeiro lugar, como a pessoa mais influente, mais linda, canta mais bem, muito influente mesmo. Aqui em Moçambique, a maior pessoa que existe aqui em Moçambique, é o Mr. Lova Lova, que na verdade sou eu próprio, e sim, eu também canto e sou famoso. Na verdade, quero ser famoso, porque eu coloquei meu nome aqui. Mas sim, em primeiro lugar estou eu, canto rap, trap, iron b, vou colocar também algumas músicas aqui para vocês. O erro foi meu, baby, que eu admito mais, já não quero mais, se tu já não queres mais estar comigo. Mas por que ainda duvidas que eu quero estar contigo, casar contigo, que eu fiz no outro mundo? Andar sempre contigo, tipo colar tudo, beijar esses teus lábios que são pecar nudos. Tu podes me mandar, eu vou fazer de tudo, sem sombra de dúvidas que eu sou sortudo. E tu é meu grupo, te quero sempre estar grudado. Amo quando bate-me, quando olho para o outro lado. E já que o mundo gira, quero girar. Desfrute também do meu trabalho, apoiem. Estamos juntos pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixem like, inscrevam. E se vocês quiserem a parte 2, eu farei, porque existem várias pessoas que são famosas, que é em Moçambique, farei a parte 2, sem dificuldades. Na verdade, terei dificuldades, né, na elaboração do conteúdo. Mas sem dificuldades em procurar quais pessoas, a não ser que tenha dificuldades para fazer uma bibliografia das pessoas, porque sabemos que a nossa mídia social, o nosso avanço tecnológico, no geral, ainda é precário, diga-se de passagem. Mas espero que vocês disfrutem do vídeo, deixem like, inscrevam-se. Aqui embaixo nas minhas redes sociais, e link de minhas músicas todas. Deixem like, até a próxima sugestão de novos vídeos, aqui embaixo. Beijo, espero que vocês gostem do vídeo, deixem like, inscrevam-se. Esse é o ASMR.